Salve galera, aqui é Rodrigo Ragabaschi, num giro da semana RPG diferente, porque neste final de semana rolou o Diversão Offline lá em São Paulo e o meu parceiro Lucas Mau que esteve presente lá no evento e em função disso ele não pôde fazer o roteiro e as pautas que normalmente abordamos aos domingos aqui no giro da semana RPG mas como a estatística das campanhas de financiamento coletivo sou eu quem faço, ao menos esse posso trazer aqui para vocês nessa edição bem curtinha do giro da semana RPG Então vamos lá a atualização das campanhas de financiamento coletivo, vocês estão vendo aí no gráfico que as linhas de arrecadação voltaram a ter uma subida significativa nessa semana Então as arrecadações estão boas, atualmente estamos com 12 campanhas de financiamento em andamento a arrecadação geral dessa semana foi de R$ 94.387,07 pô, que valor, com pouco mais de R$ 11,6 mil a mais que o registrado na semana passada e além disso ficou com pouco mais de R$ 52,9 mil a mais que o registrado no mesmo período no mês passado a quantidade de apoiadores registrados nessa semana foi de 456 pessoas Sim, essa é a novidade dessa semana, estou trazendo agora diferenças entre a semana passada e agora registrando bem a quantidade de apoiadores ao longo da semana e daqui mais umas três semanas já vou fazer os gráficos completos tal como eu faço de arrecadação Então, pelo menos o número de pessoas participantes das campanhas já vou conseguir trazer aqui para vocês nessas próximas três semanas e o dessa semana, como eu disse, foram de 456 pessoas Não necessariamente pessoas distintas, pode ser que tenha a mesma pessoa em várias outras campanhas mas como não dá para saber quantas vezes se repete, então só dá para registrar pelo menos o número de pessoas que participou em cada uma das campanhas A campanha de For The Quest, jogo de tabuleiro, foi a que mais arrecadou essa semana representando 70% da arrecadação geral Nossa, daqueles 94 mil que eu registrei ainda agora, 70% foi só For The Quest Assim como a campanha de For The Quest, jogo de tabuleiro, foi a que mais registrou apoiadores essa semana representando 63,8% da quantidade geral de pessoas Lembra daquela quantidade? 456 pessoas, 63,8% foi só For The Quest As campanhas Alimente a Chama, volume 3 e lançamentos Coleção GGAC se encerraram essa semana Essas campanhas bateram suas respectivas metas bases e portanto foram consideradas bem sucedidas Deixamos aqui os nossos parabéns a Jorge Valpaços e Gabriel Castelo pelo sucesso das duas campanhas E a campanha For The Quest, jogo de tabuleiro, irá se encerrar nesta semana Que vai agora Logo, quem ainda não contribuiu é hora de correr na página e deixar lá o seu apoio Como a campanha já bateu a sua meta base, ela já é considerada bem sucedida Portanto, novos apoiadores podem ajudar a atingir metas extras Ou ajudar os autores a financiar novos projetos Sendo assim, recomendamos que vocês deem um pulo na página da campanha E avalie a possibilidade em apoiar E um último registro Nesta semana começou a campanha de financiamento coletivo Do Alimente a Chama, volume 4 Por Jorge Valpaços Mais dois jogos para a galera ajudar a contribuir com custos Que eventualmente tem na criação desses jogos E quem sabe até alguma remuneração dos autores Aqui na descrição do vídeo estão os links de todas as campanhas Que estão em andamento hoje no Brasil Então, são essas novidades Atualização Foi curtinho Mas não poderia deixar de fazer esse registro semanal Desejo a todos uma boa semana Muito sucesso Muito trabalho Muito crescimento E vamos em frente Até domingo que vem galera Falou Tchau 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 Tchau